Um, dois, três, para gravar. Obrigada, Ericka. Obrigada, eu. Não necessário de receber ela. Um beijo, passarinha. Não, tinha que mandar um beijo, Sarah, que é a tropa. Vossas mentiras. Um bocadinho nervoso. Não. É mesmo. Você vai fazer um som no Arcelio? Pode escrever as minhas emoções? Sim. Goste-lhe, nesse momento? Isso. Mas a gente tem um bocadinho, e... Um bocadinho nervoso. Um bocadinho desconfortável. Um bocadinho para mim, que você mexe para dentro, para falar. Para... Por que essas... Principalmente de tópicos que às vezes envolvem um bocado de tabu, né? Esse bocado até fica tão confortável. Mas eu sou contente também para não sair. Então espero que esse podcast tenha por ajuda. Se ajudou alguém, valeu a tarde. A nossa geração se está preocupando com esse jornal, com a tarde. Ou a boa volta, se você se preocupa com a jornada, de descoberta ou de auto-descoberta? Não é uma questão de que preocupa, mas não é uma pessoa que sabe o quão importante a preocupa. Ou às vezes não é como mais que sabe, mas que toma aquele custo de tomar aquela viagem interna. O quão tem que estar fazendo dentro de o boco próprio. O pão é, às vezes, um bocadinho gostoso. É que é tão confortável. Às vezes eu estou descobrindo muitas coisas que é tão confortável. Está doendo ou não? Sim. Botou a mão aqui para o perfeito. Mesmo que eu tenha necessidade de ser. De ser, claro. E talvez as pessoas, a boa volta, que eu até não entendo aquele jornal, não é? Sim. Outra vez eu crer, se eu te justifique. Fazer eu crer, fazer um esforcinho para o cuirinho. Eu tenho que aceitar aquele convite para o Brambo Ruti hoje. Mesmo que bom para que ele faça. Eu estava falando. É sim. Mas é decisões que eu tenho que fazer. Sim. É uma hora que acabou foi. Pusendo os jornalistas. Consciência, Liz, eu não vou tentar tomar decisões. Vou tentar. Acabou com suas aparências. Acho que foi para mim quando que eu não estava para a Liz, mas na final eu vou com o boco. Eu estou dormindo com a cabeça. Eu estou acordando com a cabeça. Eu estou dormindo com a cabeça, mas na maior parte do tempo eu estou com a minha cabeça. Então, acho que ele é quem sente necessidade própria de um profundo a mais. Você não entende como é que está fazendo chinte direito. Como é que está... Como é que está feio o mic-up? Você me está acostumando a falar. Como é que está para um chinte vivo? Não só só lhe. Então, você está gostando. Está gostando. Você está gostando. Você está frustrando. Você está abrigado. Você está abrigado. Você está abrigado. É que você sente muito saudável, que é a Erika de Gastão, que é muito agradável para mim? Não, eu gosto muito saudável, mas eu te respeito, acho que eu te respeito durante as versões E de uma forma, eu te agradeço também, como eu acho que se eu passar por todas as etapas que todas as Erikas passaram, que você está hoje E acho que de uns anos também, eu te agradeço pela Erika que está ali também Mas eu nunca senti o seu horário se eu passar As pessoas estão entendendo aquela transformação? As pessoas abovadas, às vezes? Nem tudo, não Às vezes, a hora que eu estou fazendo isso em cima, antes eu estou fazendo isso em cima Eu vou ficar a sala já para satisfazer todo alguém Para eu saber, mas eu tenho que satisfazer a pessoa primeiro Nem todo alguém que está acompanhando Isso é tudo direito, eu também Outros alguém podem só não fazer também Eu também vou ficar acompanhando, só nas frequências diferentes Não, mas isso só acontecia de coisas que eu vou crer, assim? Sim, claro Você não me escreve que as Erik, que as coisas que eu vou crer, que os valores Ele sempre estava Aham Você sabe se o João vendeu, se de fato ele estava de acordo com o que ele Sim Sim Acho que depois de um Ele determina o que, que os dediquem os valores E E E toda vez que ainda tomam decisão até Revisem os valores E claro, mas também os valores podem Estão mudando também Fica como O polo que adiciona um valor ou outro Estão mudando também Mas Acho que Quando um começa até a viver mais Consoante em os valores Os valores Não ficam mais felizes Não ficam Estão se sentindo mais completo Já Lá que aquela validação externa Da Da arma ficar para trás Para uma mulher Já precisa ter aquela validação interna Porque aqui Para o próprio Estão se sentindo melhor E completo E até custou Para a família Sim Sim E até custou A vida Se não tem uma si Atacar o osso Atacar o osso Atacar o Falou um bocadinho daquele Que coisa Atacar o Atacar o osso Atacar o Acho que hoje em dia Tem antes Atacar o Está como se fosse O mulheres E ficar mais flexível O mulheres Então Isso Não se esqueça O que fica com a tietchan E Que esse É um problema Para a minha mãe Se eu deixe até ficar com crença Na cabeça própria Mas Acho que Hoje em dia Nunca tem tanto medo Tamo Tem mais medo De Por exemplo Estar Com amizade Ou em um relacionamento Em que Nunca pode ser amig do que insta-me só. Como eu imagino, o que a gente mais busca ou custa mal acompanhar ou custa o que pode ser a boa? A mim é só a primeira coisa. Claro. A mim, pelo menos, a gente mais me só, quem pode ser, quem pode ser Érica, quem pode expressar a coisa que não está antes, a coisa que não está chintinha. A pessoa está quer condicionar? Vou estar chintinha mesmo, a pessoa está querendo ser assim mesmo, se não ser assim mesmo, se não ser tudo de grupo, mas é assim, vou ter que ser assim também. Sim. E a hora que, por exemplo, vou até seguir padrão, normalmente, essa fala, vou também, vou que a saiba viver, vou que a saiba aproveitar. Aproveita cozê-lo. Exatamente. com a cara onde não tem a nossa maneira de aproveitar. Algo muito verde? Você achou? Você falou, eu não sou. Mas se você gostar, se você gostar de viver, bem trabalhado, com esse tipo de comentário, que é insignificante, que nos afazeram ver, sem maldade, mas que eu só transmito, que eu não transmito de essa maneira, e, por exemplo, ela ligou de uma forma mais fudida, assim. Sim. E se mais reflete, pode tornar uma criança, para uma, por exemplo, quando eu falo de, ainda lembrando, tinha um professor de mel, que era no liceu, onde eu estava, a gente estava tão ansiosa, e falava assim, algo que eu estava fazendo, eu estava conseguindo completar a postura universitária. Então, toda vez, ainda estava a estudar, não estava a lembrar, daquela frase, que eu estava falando, e, às vezes, até ficou, uma crença, na cabeça. E, na hora que eu estava deixando, aquilo que ela consumiu, eu estava a agir, com sua mente, aquela crença. Então, eu me liberto, daquela coisa que, coisa que tive que fazer, tive que criar novas crenças, tive que, ter um outro ação, que dê um outro resultado, para uma e-ma-não, aquela que eu tenho nada a ver. Que ele acabou. Que ele é caminho. E, muitas vezes, coisa que a pessoa está fora, é coisa que ele seja, está projetando na boa. Tanto é, que eu completei a universidade, uma semana, não só está a falar de, e, até, em relacionamentos, às vezes, a hora que, tem muitas vezes, você fala assim, ah, a boa, se, a boa fica boa só. Segura, às vezes, que ele é, tornou uma crença, na boa cabeça, a boa acaba, já se põe em volta, com pessoas, que, não se quer ter nada a ver. Ou até, a boa acaba, põe em volta, num relacionamento, tóxico, próprio para, ok, a hora que eu sou eu, com aquele relacionamento, tóxico, pelo menos, é só acompanhar, mas do que vale? Então, acho que, aquilo é que, às vezes, também, que as consequências, de que os comentários, não. Mas, qual é que os custos, daquele, daquela jornada? Sim. E, tipo, estou confortável, estou com a boa cabeça, com os valores. que, o bogotá, vai para menos, aquilo que muda, merece. O bogotá, é de volta. Sim. Mas, não diz, ou, complicaio. Claro que é. E, às vezes, a política parece, solitária, mas, não por isso. O que eu não estou sentindo, mas o que eu consigo construir para a boa vida, que você se sente direito nele, que você está trabalhando em vários fatores, não só no relacionamento. Eu até fico solitário, mas uma hora que eu estou focado só naquela, eu pude dar uma impressão de uma vida solitária. O que é a relação? Sim. A Boca é que não há? Um monte de coisa? Sim. Filha, irmã, tia, madrinha e érica profissional. Estudante, estudante da vida, a vida inteira, sobrinha. É, e depois tem aquela érica, porque é a érica profissional. E a hora que o Zé Boutin relaciona com alguém, Boutin tem que cuidar para relacionar com alguém que tem aqueles mesmos valores. Valores. Sim. Lá que o maior choque está acontecendo, que eles têm valores diferentes. E catenar ali, mano. Eu tenho valores diferentes, só que a mim dá a chamar para obter um relacionamento saudável, ou recíproco. E não só, mas eu tenho aquela conexão. Eu sinto que tenho aquela conexão a nível de valores também. Galera, só por isso em mim, por isso em mim, por isso em mim, não é verdade? O Tati não sou mútuo e pagó-se. Não sou pagó-se. Prazer instantâneo. É. Nunca se espera, não vai de nada, já manda cinco horas pelo menos na minha mãe, não? Eu quero ainda fazer uma diferença. Sim. Lheu a gente no jornal de... Na minha rotina. De rotina, de necessidade de não ter uma rotina. Tipo, eu não pôr em mente que essa transformação que está fazendo-nos vira, se não que a transformação nas hábitos e nas rotinas, essa doutora volta para aquele lérico antigo que nunca crê mais. Sim. A mim, tem uma ideia que me torna mais consciente de, por exemplo, de minhas rotinas e mais consciente de coisas que têm que trazer, que é essencial no meu dia-a-dia e próprio ficar menos ansiosa. Por exemplo, hoje em dia, eu gosto de acordar mais cedo, para um monte de gente mais produtiva mais cedo, mas aquele é que a lei. Claro, tem pessoas que estão sentindo mais produtiva à noite, então, sempre acordar mais tarde. Mas para mim, por exemplo, eu gosto de acordar mais cedo, de fazer a minha cama, de sair com a minha cachorra, de pegar na minha treino, de adoro treinar de manhã, então, a gente logo amanhã cumpre um... de fazer algo para mim próprio, então, treinar depois, então, às vezes não dá um tempo, por exemplo, para ler, para rezar. E muitas vezes, por exemplo, que as coisas lá, não está conseguindo fazer na mesma sequência, não está conseguindo fazer na tururia, mas tem algumas coisas que, tipo, tudo amanhã não está fazendo. e depois também trabalho. Andar com a rotina é trazer mais qualidade de vida, para uma rotina não tem que tentar incorporar a rotina que é nos aliados, que está facilitando a nossa vida, que está facilitando o nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu mexo no telemóvel logo de manhã, para a mãe eu recebo uma hora que eu mexo no telemóvel logo de manhã, já ao longo do dia, eu vou ter aquele prazer naquela rotina, eu vou ter que mexer no telemóvel, e, por exemplo, exercitar, e tenta meditar ao máximo. Às vezes, muitas vezes eu vou ter que fazer clichê, mas eu vou ter que trazer um bem maior, na hora que você está nervoso. uma vez eu vou ter que trazer um telemóvel, e eu vou scroll, eu vou parar, eu vou meditar, eu vou respirar, eu vou sair na rua, eu vou andar, e eu vou trazer um bem maior do que eu vou ter que trazer aquele telemóvel. E eu sou só de trazer um telemóvel. Sim. Não sei, às vezes, um grupo de amigos, eu tenho que ter um telemóvel na mão. Sim. Até a nossa solita fala eu não estou trazendo. Fim da Wanda. Sim. Para o meio que traz aquele prazer instantâneo, rápido. Aquele tipo de uma geração, não é? Se é... Pagou-se, depois de foto, não queria que as 10 mil likes, não queria que as 10 mil followers, e... Um troco de mágica. Sim. Se não tem em conta a qualidade da coisa. Mas, caras, a qualidade é por vida. Estão mais para a qualidade do que a gente pega ali. Veio que não estou com essa frustra, não estou com essa ficar ansioso. Ou que eu percebo aquele like, que eu percebo aquele... Aquele mesmo agajamento que a pessoa está esperando. Ou se fosse uma alegria, né? Cheio de celulite. Sim. Se eu cantar uma pirária, até fica uma criança. Eu acho que não está blindando a nossa cabeça, mas nunca deixe, né? Bem naquele caminho, né? Eu estou vendo de volta de novo, ela não consta, não sabe o que é que não é. Dá, já... Tem que ver com o que ela não sabe, o que é que... o que é que está fazendo a nós, não ser a nós, os nossos valores. Uma outra coisa que não se fala bocado, Erika, não é mesmo? Você fala de ansiedade? Ele... Não é que... Pô, te a gente. Como se você fica ansioso. Não sei se você se sentia... Afinal, não é que você sentia assim, sabe? Mas na final, não é que você sentia, não é que você sentia. Não é que você sentia. No caso, não é que você sentia. Amor que você sentia... Foi uma coisa física. Não é que você sentia, por exemplo. Um terし sentia sufocado. Com um aperto no coração. Ora, no caso mais extremos, que ela é frio, às vezes a hora que o bocadinho está se sentindo, e depois deu no estômago também, né, que eu estou muito bem, se tem alguém que ou está a comer mais, ou que está a comer, às vezes eu estarão para comer mais, mas já te faz que não está a comer nada, e acho que aquilo. Tá bom, vocês têm que reconhecer as coisas, ou se sentirem? Acho que eu não sabia quantas sentirem, mas eu não sabia mais de quem está administrando tudo o que é lá, para uma ansiedade é que há algo que está a fazer ok, já é curto. Tudo alguém tem um certo nível de ansiedade, mas eu não sabia administrar, eu não sabia de digerir as minhas emoções. Como é que eu estou começando a estar chegando com essa coisa, como é que eu estou começando a estar chegando com esse consínio, que me... Como é que eu estou conseguindo? Como é que eu estou conseguindo, e começando a administrar-se. Então, primeiro que, às vezes, primeiro de tudo, a data é nós, nós fazemos gerenciamento do nosso próprio eu, no ponto de nos tornar líder da nossa própria história, de nos tornar uma caneta da nossa própria história. Muitas vezes, nós somos escravos de nossa própria mente. Eu normalmente penso, mas não em excesso. Não no ponto de nos tornar escravos de nossa própria cabeça. Então, acho que eu não tenho a rede da minha própria mente, porque eu não falo não. Quem está escrevendo a história, ele é mim. E que deixa bem o inconsciente, que os gatilhos, que as crenças tomam conta de minha cabeça. Até na meditação, por exemplo, o que você medita, às vezes aquele inconsciente está bem. Mas, em prática, sempre se fala na meditação aquele inconsciente bem, que a luta com a irmã tenta centralizar de novo. Então, acho que, em parte, é sempre tenta tomar de novo a rede e nos vira e fala, não. Não pode pensar assim, não, não é excesso. Porque deixa aquele pensamento tomar conta de nós. E outra parte, também, que está ajudando o exercício físico, começa a incorporar ginásio no dia a dia, e que ele ajuda demais. Mas, em um certo ponto na minha vida, não está fazendo yoga, também, hoje nem tanto. Mas, exercício físico, acho que ajuda o Tchou Tchou. Quando você está fazendo exercício físico, é assim que... é como você está saindo da mente, mas, assim que... que a boa atenção, de novo, está voltando ao corpo. E que ela ajuda o Tchou. A Tchou também cria novas crenças. E tenta fazer reciclagem de crenças. Que, às vezes, muitas vezes não está pensando, não sei o que é capaz. Tenta lembrar tudo que as vezes que eu falo, é o que é capaz, mas que... afinal, eu não consigo, eu não consigo atingir aquelas... aquelas dificuldades que antes eu estava pensando, mas não. Acho que... o cara não fica até falando assim, ah, uma forma que eu não consigo fazer aquilo amável, eu morro, e tudo o que eu não consigo atingir. Ah... E tenta também... critica e duvida desses pensamentos que não está pensando. Como é que você pensa aquilo? e... e... que fato que não tem que a flama não consegue atingir. Que fato que não tem que a flama não consegue passar aquela prova ali. Que fato que tem que... não consegue passar aquele teste de condução ali. Então, o senhor duvida... de que os pensamentos lá... e decide também coisas que não se faz com que os pensamentos lá. Não se deixa ficar estagnado... ou não se toma uma ação? Para melhor. E... fazer um gerenciamento também de... de que os pensamentos... como é que não está conseguindo explicar. É que os pensamentos... que está a se ter no futuro. Como às vezes não estou ali sem sentar e eu não só até penso... Ai, Mariana, tem que fazer o que tem, tem que fazer. Precisa não trabalhar, mas eu só até penso o que tem que estar fazendo depois do trabalho. Então, é sempre tenta centralizar, tenta voltar de novo a nossa pessoa, ao presente. E, quer dizer, a vida tem que ser até... Tudo. Em força. Tudo. A vida só está vivendo em uma sociedade que não tem excesso de informação. Não tem que ter resultados sempre. Não tem que ser perfeito. Não tem que ser produtivo. Mas é isso ok, porque tem que? Claro. Claro que não. Então, é lá que nós... Eu tenho que ter lembrado a não ser escravo de trabalho, escravo de profissionismo. Pior que eu te falo de profissionismo, tá, chamando de uniques... Claro. Profissionismo cancerário... Te lembro longe. Exatamente. Feito é melhor do que perfeito. Mas tem muito desculpido. Desculpido ali. Desculpido ali. Ave Maria. Às vezes, alguém que nunca fica amarelo, apaga e torna a fazer de novo. Mas depois, quando eu aprendi, eu me... ok. Que é um por cento, quem dá todo dia, é melhor do que fazer nada. Mas, às vezes, não está ficando. Às vezes, não está ficando... que é um por cento, melhor do que todo dia. Mas, às vezes, não tem que ser um por cento, não. Não tem que ser um por cento, não tem que ser um por cento. Não tem que ser um por cento, não tem que ser um por cento. Porque, às vezes, começa, às vezes, naquilo, um copo todo dia. Às vezes, não está a chamar, ok, 800 ml. Já está... 800 ml e logo de manhã, já tem a meta. Mas, nem sempre. Às vezes, às vezes, começa com passos pequenos todo dia. Porque, às vezes, eu creio próprio, torna aquele hábito sustentável. Aquele que tem... que tem pressão, não? Não. Ele é que essas profissionismas, tá arma... Get in the way, pa, moita fica, tá pensa, não. Assim, que ele é um capítulo, nunca... Nunca ali. Nunca ali. Mas, às vezes, fomos com excesso de profissionismo, bê? Não põe aquela foto, não tem que... Pregenta pro like, não tem que... Não dá-te, mas sim. Não dá-te, mas não tem excesso de profissionismo, excesso de informação, excesso de validação externa. Quanto mais perfeito, melhor. Mais like, mais engajamento. E segredo-se na simplicidade, não é? É verdade. Não tem necessidade. Você está lá no estoque? O que? Como? Você está lá no estoque? Você está fazendo o nosso prédio? Ou o nosso trabalho? O nosso trabalho? Não está à espera ou o nosso está lá no estoque? Pois é, o está falha no... no empoderamento de mulher, assim... mas se uma mulher com 27, 30 anos que tem um relacionamento estável, com um módulo, com um pequeno... a boica bem sucedido. Mas não tem que ser mulher empoderada? Sim. Sim. Sim, mamãe. Sim. Para mamãe, muito bem, principalmente em relação com mulher... bom sucesso e mensurado por relação que eu tenho, com uma família. Se eu tenho 35 anos, eu tenho uma família, ou eu tenho um marido... que eu tenho uma família, ou eu tenho uma família, ou eu tenho uma família, ou eu tenho uma mulher que tem uma castanha que ele faz lá. Ou seja, Érica, não tem que estar consciente constantemente da policia nas cabeças. É verdade. É verdade. Para nunca... voltar... aqueles padrões que já não luta, que já não trabalha... contra isso. Para mais estalhar. Eu nunca criei... ou não criei um dano empoderado, mas nunca togei o direito na 35 anos, na 30 pessoas. Eu conheço um sessão diferente da quem é o padrão. Sim. Eu tenho que usar outra gera confusão na caráxia de pessoas, não? Sim. Eu tenho que ser dividido em mente, vai lá. Eu tenho uma festa de família, um, dois, dois vezes, três vezes... Começa a falar. É, então eu vou acompanhar, eu não vou ter tempo de se rodar na hora. Ahhhh. É, eu vou lá que... Ainda eu vou tomar por aí. Talvez isso é, porra. Até fica abossô. Os comentários... Talvez um bocado... Agressivos, é? É sim. Inocentes... Ou não, mas... E as vezes é que os comentários, as vezes que te levam pessoas a... a boi entra num relacionamento que tem nada, a ver o que é bom. Algo está num coisa que... que está preencheu. Ou até em relacionamentos tóxicos. O almoço e o gostão, ok. Ah, já faz um curso, já faz o mestrado. E quando você traz tempo para ter filho? Então, em cima aqui, as vezes muito tiver sucessos e... mulher é... eu sou mesturado, é isso. Homem, você está acompanhando? Ou nunca se tem visto propriamente na educação de rapazinhos e também acompanha aquele... aquela transformação que aconteceu? De nós, mulheres cavredianas? Ya. Se esta acompanha, Tati mesmo se acompanha mais. Como? Como? Acho que ainda não sou num sociedade que é machista. e... e... não sou num sociedade que... o homem se acostumado com mulher... ou... a... a... comprimir... que... 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 as coisas fazem para... as pessoas no relacionamento. que... e... acima é que às vezes tem um certo padrão... ... que nós não tem que ir tá... tá... assim. Mas eu esqueci de ir, não? Acho que o nosso dia de cabrinha já não mostrou mais, não. Mas no começo tem duka, homem e rapazinho, pequena mulher, O outro dia de cabrinha? Não dá, mas tudo bem que nós... Por exemplo, essa semana, não tem falado sobre violência doméstica, e violência de gênero. Tudo bem que não usam as nossas palavras para não falar de coisa que está certo, não só está... não só tenta melhorar aquele problema. Mas enquanto homens que entendem aquela luta que são de nós, não conseguem provar de tanto. Vão muitas vezes que os problemas de que não te apresentam, eles falam, não, mas me querendo que é um assunto. Ou por exemplo, um brother fazia alguma, ele falava, não, mas me querendo que é um assunto. É um assunto que não estuda. É mais fácil, não fica conivente, não fica quente. Neutro. É muito mais fácil. Mas enquanto que tem aquele... Enquanto... isso que hoje é uma... Problemas que não nos está passando, e de tudo aliás, eu acho que nunca está conseguindo tanto progredir. Eu acho que... Quanto mais nós não torna o vocal, panufla, ok, que fica só correto. E se agrupar a mulher escravardiana, hoje não está na toda posição. o som. Você entende? Já não mostra, mas eu não sei virar quando ele chegar. Você é uma forte. É verdade. A minha grande drama ali é... Bom, a vantagem nunca se tem vístima. Não prepara. Rapazinhos. Pode fazer o que se aprendeu. É muita vantagem ou não? Tanto que se agurrapar na coveio, por exemplo. Estatística de quem está lá na escola mais tchou. E rapazinha? E rapazinha. Estatística de sucesso, quer no ensino primário, e seu, e sucesso da conclusão do curso, em mim em mim. A população carcerária, naquela vez, é uma verdade masculina. Masculina. E não faz citar aqui. Deveríamos citar. Enquanto que a professora ia dar a maçã... Não, a maçã não. Ela está bem. Muito bem. Você tem homens que acompanham? Boa tarde. Ainda esperamos sim. Porque ele é de coisa. Ainda esperamos sim. Você tem que ser de relacion? Se você ser relacionado. Se você ser relacionado. com a mulher. Resultado. Então, hoje em dia, a mulher não tem que deixar a paz, às vezes, um pouco mais confortável, para não ser mais vocal. Não é realmente coisa que não crê. E também, como o satã descentraliza aquele homem. E descentraliza o homem, catenar a mãe sobre descentralizar o homem. Como eu acho que, muitas vezes, nos mundianotas vivevam mais, para que ele cozeria, satisfeze nosso companheiro do que nossa própria cabeça. Gosto de você no primeiro lugar? Gosto de não sei, eu estou tomando aquele papel principal de nossa história. Boa que você está escrevendo. Ela passa tanto tempo. Mas ela passa tanto tempo do fato de agora que você está escrevendo... Você deixa desconfortáveis. Mas como você entende? Que é, de novo, que é que... que você está trabalhando nessas pessoas, que também está investindo no seu self-development. E, às vezes, nem catafletas em uma coisa de gênero. Então, chama... pessoas que têm entendido, pessoas que... estão embarcadas naquela jornada... de construir suas cabeças melhor, de aproveitar essas pessoas, de melhor... Ou expande? Porque eu ganho... outras coisas. Outros horizontes. Eu vou filmar... não volto para aquele livro. E... o fato de... que eu não me darei, porque tem um companheiro, por exemplo, fixo ou... tem um ficante, por exemplo. Tem um coisa que hoje ele é não, mano. Não é que esse padrão de antes... ele agora... dá-me bandido. Sempre sim. Mas se o homem faz ele... é direito. Não, ele é garanhão. Qual que a geração você está lida depois... desses anos, em ser mais livre? Você ainda pensa menos no julgamento ou ainda não ser...? A metade da minha geração... é um... um... um pouco mais livre, assim. Mas mesmo assim... não tem um pouco de pressão na mulher. Tanto é que... todas as vezes que eu estou... a mulher está liberta mais... está feita. A mulher gosta... e... a mulher só está criada de um homem. é que ele foi tudo que você não está fazendo. Mas nem por isso... é... a mulher já está liberta. como é que não nunca apoia? Gostando de ser humano. Sim. E é esse que não só te respeita... um ao outro. Respeito é o que eu? Respeito é o que você, é o que você... Dática... Respeito é o que... e... e tem responsabilidade afetiva. Dática... Fala um pouquinho mais do conceito de responsabilidade afetiva e ser aberto com o nosso companheiro, coisa que não crê, coisa que não nunca crê e ser aberto a coisa que não está disposta a coisa que não está falando de plano, ser honesto, que nunca crê falar de um assunto que não está gostando de falar, que não está achando que ele é responsabilidade afetiva. Não tem que brigar, é verdade. Até como a nossa é uma geração só falar no caso de ghost, por exemplo. Ghost. Que a crê fala de um assunto, nunca tem que ter satisfação, ghost. Simples. É mais fácil, porém um ghost do que o fácil é, afinal pensa que a geração lhe não está para mim, eu gosto de lhe encatapou de ter aquele tempo ali para investir na nossa. É mais fácil, eu vou dar um gosto, eu vou deixar aquela pessoa na vácuo do que, do que falar com a verdade, de que você sente que eu tenho nada de mal, de falar a verdade e às vezes que elas estão na mesma fase, que eu tenho nada de mal. Então você tem que ser a mesma frequência, e é normal que você não está? Sim. É normal que você está na fase diferente. Você tem que olhar para trás, o que você está hoje, é? Tem opção? Sim. Em que sentido? Em geral? Em geral? Em geral? Eu não estou falando, eu não tenho orgulho da pessoa na passagem. Eu não estou falando, eu tenho orgulho da minha pessoa na passagem, mas eu estou em uma pessoa que, ela está tentando, por exemplo, agradável. Por exemplo, não é que agrada, tipo, agrada, tipo, a ser sempre, a buscas aquelas validações externas, as coisas também de nossos pais, de nossos tios, de nossos professores, e que é normal, mas é até um certo limite. E eu acho que ainda viveu naquela, naquela, a quem pode, a quem pode ficar se atar comigo, não tem que estar, sem que crescer, não tem que estar sem para mim, que a quem pode ficar se atar comigo. Não era como os ímios? Não era como os ímios. E depois, eu comecei a liberar a aquela, o que eu te vejo, ah, não é como muda, eu vou passar direto mais. Uma góspia, sobretudo, com a cabeça. Então, Tati é uma maneira boazinha demais. E quando liberta, de que ela, liberta de que ela, validação externa, de um faço aqui, não se faz aquele, para um, aquele que está fazendo feliz. Não fica mais, mais em paz, com a minha cabeça. E se uma mulher, ela não se está vivendo com a sua, não tinha, nesses conceitos. E se uma, eu estou conseguindo fazer aquela, claro, basta, eu tenho, eu tenho aquela responsabilidade efetiva, eu tenho aquela consideração, eu estou conseguindo, foi aquela, dá, chama para os amigos, os meus amigos, tu entende, olha, o que eu faço aqui. Nunca sabe aquele festa ali para uma, nunca cresce, tu entende. E uma das coisas importantes, é que, que eu converso com a tua cabeça. Sim. Dessas tais crenças, porque tu transformou-te duas na crença. E, bu, bu, bu. Uma das palavras que eu uso logo na nossa conversa, que é, compaixão. Uhum. Que, de uma vez, nós dizemos que nunca tem compaixão com a nossa conversa. Aham. Nunca tem compaixão com as versões anteriores. Nunca tem compaixão para entender, mas naquela fase, que ele é quem é melhor que nós sabemos. Eu. Um pouco de ter compaixão, até ainda hoje, isso é bom o quê? Nunca é mais para a minha cabeça. Ou mesmo assim, hoje em dia, eu estou apresentando aquele pusalém, está tomando uma decisão diferente, está tomando uma rota diferente de quem tomava antes. Mas mesmo assim, não tem aquele compaixão para a minha pessoa anteriores. Eu quero até ter ground, não é? Sim. Criar raiz. Sim. Colocar também na qualquer band, não é? Sim. E, de lá, você tem como começar a estar transbordando para fazer relação. Sim. Vai ficar um rosto na pessoa anteriores. Não está cansado com o sapato, não está cansado com o sapato. Não está cansado com o sapato, não está cansado com o sapato. Você sabe o que acontece com o sapato do treino? Não. Acho que eu acho que o bucata... todas essas coisas não são tão cansado com o sapato. Não está cansado com a nossa relação. Mas eu já não acredito naquilo. Não acredito, por exemplo, em Jamelado ou a América. Não acredito por um amor ou em relação. A pessoa é boa ou a mim a mim. Claro, às vezes, para não ser amigos, não tem valores que estão conhecidos, não está tendo interesse em que está coincidindo, mas na hora que eu estou na relação, eu deixo de ser a boa, deixo de fazer as coisas que eu estava fazendo antes, para eu entrar no mundo de meu parceiro ou de meu amigo, é aquele processo de, em cima de que a pessoa está fugindo da cabeça, que depois se desconecta qualquer pessoa, que depois, e automaticamente eu estou desconectando a cabeça, e eu acho que eu estou com a cabeça. Eu estou começando a saber. Eu estou começando a saber. Por isso que é importante mesmo nessa relação, eu estou com a rotina, eu estou continuando a fazer a rotina, claro que eu estou incorporando outras atividades, mas o importante é continuar com coisas que antes eu não estava fazendo. Para uma hora que eu estou, por exemplo, não só em relação, eu estou fazendo um trabalho que eu tenho que te fugir, um bocadinho de boca, para eu incorporar naquele ambiente, é que é bom. Eu vou deixar de ser aquele que é bom. Eu vou deixar de ser aquele que é bom. Eu vou deixar de ser aquele que é bom. Eu vou deixar de ser aquele que é bom. Eu vou deixar de ser aquele que é bom. Eu vou deixar de ser aquele que é bom. Eu vou deixar de ser aquele que é bom. Eu vou deixar de ser aquele que é bom. Eu vou deixar de ser aquele que é bom. Eu vou deixar de ser aquele que é bom. Eu vou deixar de ser aquele que é bom. Eu vou deixar de ser aquele que é bom. Obrigado.